Música Paz, Igreja e Família, estamos falando diretamente da nossa sede estadual E hoje viemos falar com o nosso preleitor da noite do dia 6 de dezembro A nossa festa da colheita O pastor Pablo já está com ele, é com você pastor Pablo Obrigado pastora Tati Agora nós estamos aqui no gabinete do nosso pastor estadual Nosso reverendo Júlio Ebencio Que vai estar conosco dia 6 de dezembro na nossa festa da colheita Paz meu pastor, é uma honra ter o senhor conosco nesse mês de novembro Estamos comemorando o aniversário da equipe no Brasil Sabemos que o senhor é pioneiro na equipe do Pará Diante disso é um orgulho e lhe pergunto Qual foi o seu maior desafio como precursor do Evangelho Quadrangular do Estado do Pará? Primeiro quero saudar a Igreja do Evangelho Quadrangular Do Tenoné, do Pastor Ori, sua esposa, toda a liderança E parabenizá-los por esta festa de colheita A Igreja Quadrangular no Brasil, completando 70 anos No Pará, 48 anos, dia 20 de novembro Nós vamos festejar dia 28 Desde já eu convoco todos que nos escutam, que nos ouvem, que nos assistem Para a grande festa que teremos em todas as quadrangulares de Belém e do Pará Mas respondendo objetivamente Qual o maior desafio de se iniciar a Igreja Quadrangular no Pará? Primeiro, o desafio de começar uma igreja onde nós não tínhamos ninguém Como vivemos na Bahia A primeira igreja do Norte e Nordeste O Brasil foi aberto em Feira de Santana em 1969 E aí, em 73, eu estive no Pará Visitando Belém Os amigos Não passava pela minha cabeça Vim para cá Mas Deus falou comigo durante os dias que eu aqui estive Quatro dias Que eu deveria vir para o Pará Deixamos na Bahia Em Vitória da Conquista Uma grande igreja Fazia dois anos e meio que tínhamos de iniciar E já tínhamos no Estado da Bahia a igreja em mais ou menos 15 cidades E viemos começar aqui do nada Pela fé E todo o trabalho iniciado pela fé Começa um a um Então o desafio foi implantar uma igreja Onde se dizia, na época, que nenhuma igreja pentecostal conseguiria crescer no Pará Que era o berço pentecostal das Assembleias de Deus Igreja grande naquela época e muito maior hoje Mas nós não viemos aqui Como onde abrimos igreja em todo esse Brasil O interesse de dividir em uma igreja De cooptar membros de igrejas evangélicas Nós viemos fazer um trabalho missionário Com quem não conhecia o Evangelho E foi isso que nós fizemos Tanto é que com 11 meses Foi realizado o primeiro batismo Em Belém E já naquele batismo nós batizamos mais de 1.300 pessoas E hoje A igreja quadrangular no Pará Está em todos os municípios Centenas e centenas de vilas e lugarejos Totalizando mais de 3.000 ou perto de 3.200 obras no Estado do Pará Com um adendo Neste ano Nós Hoje que eu estou fazendo essa gravação aqui Nós já passamos de 300 obras novas Abertas neste ano De janeiro até hoje Nós estamos aí com as 303 obras abertas E chegaremos até 31 de dezembro Ao número de 365 novas igrejas no Pará Ou mais O mínimo 365 É o que Deus fez E está fazendo E fará Hoje não através de mim Mas através desse exército De cerca de 4.000 pastores Mais de 50.000 membros Olha, desculpe 50.000 líderes E mais de 300.000 quadrangulares no Estado do Pará Amém, pastor Que fantástico Pastor, como o senhor mesmo falou Dia 20 de novembro é celebrado o aniversário da igreja Eu não ia que parar Sobre sua direção Muitas igrejas têm crescido Inclusive a nossa mesmo Inclusive a gente tem crescido assim Pela graça de Deus mesmo Depois de uma pandemia E sobre a sua visão Sobre o seu propósito Eu gostaria que o senhor comentasse Talvez o senhor já falou Mais especificamente Sobre agora o propósito Que o senhor tem tido nesses anos Principalmente pós pandemia Da igreja No mês de dezembro passado Eu estava vendo o WhatsApp E vi uma notícia De uma região nossa no Pará E a partir dali Nasceu um sonho Era sonho Se você não compartilhar Não acontece E em janeiro Nós reunimos os superintendentes do Estado Uns presencialmente Outros Que não puderam vir Que moram muito longe Mas assistiram Virtualmente Participaram Falaram E eu lancei o desafio Para 2021 Mas a gente não sabia Que a pandemia ia voltar Janeiro não estava em pandemia Ela voltou no fim de fevereiro Em março Já começaram os lotardos Em Belém No interior E em outros lugares Frequência de dez pessoas No máximo E etc Pois bem Qual o propósito Que seria o ano Que nós iríamos abrir Mais igrejas No Estado do Pará Até então Não havia um número Efetivo Da estabelecido Quando foi em junho Nós fizemos uma reunião De avaliação Nós tínhamos aberto De janeiro a junho Seis meses 216 Ou 214 Novas igrejas Foi quando nós Lançamos um desafio Uma por dia Até o final do ano Que seria Chegarmos a 365 Novas obras E que eu quero dizer Pelas nossas previsões Nós vamos passar Ultrapassar este número Eu penso Que chegaremos a 375 380 Possivelmente Perto de 400 Pelo número que Eu estou vendo De pastores Que já estão preparando Só que na primeira Região do Belém Nós vamos abrir Seis ainda Seis E outras regiões Três Outras duas Então nós vamos chegar A este número Em nome de Jesus Que não é mérito De ninguém É um mérito De todos É um trabalho Feito Em equipe E que Com certeza Vai resultar No que? No desafio maior Para o ano que vem Porque se nós abrimos 365 obras Este ano Não será Um número menor No próximo Esperamos nós Sem pandemia O que já O que já está Assustando É que alguns Países da Europa Estão voltando A ter casos Hoje Com menos gravidade Por causa da vacina Mas assusta Vamos orar Trabalhar E pedir a Deus Que essa pandemia Não volte Nós vamos ter que continuar Convivendo com o Coronavírus Como com as Gripes Como aquela A N2 2 ou 1 Sei lá Que ainda está Até hoje Todo ano Tem que fazer a vacina Contra a gripe E inclui aquela Que matou muita gente Alguns anos atrás Vamos continuar Convivendo com o Coronavírus Até que surja um remédio Capaz de curá-lo Como tem os Antigripais Hoje Que minimizam O efeito da gripe Agora Louvamos a Deus Pela vida De todos os Pastores E pastoras Porque volto a repetir Não é um trabalho De Belém Aliás Muito mais obras Foram abertas No interior Do que Na igreja de Belém Que sempre Era o local Onde a igreja Crescia mais Hoje Distribuímos Hoje Dessas 365 Obras Que serão Abertas no ano Eu penso Que aqui na região Metropolitana Nós vamos abrir Uma 60 65 50 A maioria Lá no interior Nas vilas Na vira Rio Nos ribeirinhos Deus Está fazendo Uma obra E levantando Novos pastores Amém Pastor Uma pergunta Agora direcionada Para essa nova geração Eu como pastor De jovens Pastor da Reis Sim lá Sob o comando Pastor e da pastora Carol Assim temos muito Aprender Principalmente com o senhor E é uma grande honra Estar aqui nesse momento E eu gostaria de perguntar Devido a sua caminhada Como o senhor já aprendeu O que o senhor poderia dar De conselho Para essa nova geração Primeiro Está na Bíblia Ser fiel até a morte Da Tia Corona Cada pessoa Que tem um chamado Para o ministério Cada jovem E eu comecei jovem Eu me converti Dezesseis anos E meio Eu entrei no ministério Não tinha dezessete anos Já tem sessenta anos De ministério O que eu quero dizer Produza o que você puder Cada dia Nunca deixe para amanhã Esse é o grande problema Do mundo A maioria das pessoas Estão postergando Deixando Para amanhã E esse amanhã Nunca chega Vamos falar aqui Uma coisa Que muita gente Vai concordar comigo Dieta O sujeito é um pouquinho Mais gordo Do que devia Ele sempre vai começar A dieta Na próxima segunda-feira Ou amanhã Só que amanhã Não chega Por isso que Jesus Disse aquilo Que você tiver que fazer Faça hoje Falou com Judas Não tem que fazer Faça logo E ali era uma coisa errada E a palavra de Deus Diz Que nós devemos Realizar a obra de Deus Enquanto é dia Porque a noite vem Quando ninguém mais Poderá trabalhar Então no reino de Deus As igrejas Você que é um obreiro Futuro obreiro Não deixe para amanhã A alma que você pode ganhar hoje Não deixe para amanhã A pessoa que você pode Evangelizar hoje Porque amanhã Ou ela Ou você Ou nós Poderíamos estar mais aqui E é necessário E é necessário Que o evangelho Seja pregado Jesus só voltará Na geração Em que o evangelho For pregado A toda criatura Não significa que todos Não significa que todos vão se converter Não E hoje E hoje E hoje mais do que nunca Nós temos aqui Hoje O celular Isso aqui é uma bênção E pode ser uma opção Porque eu posso Fazer uma pregação hoje Ou na rede social E enquanto eu estou pregando Aqui na pedreira No Youtube Tem gente assistindo Pela rádio Liberdade FM Sabe aonde? Esses dias Tem um ouvinte Na China Dezenas nos Estados Unidos Centenas de outros estados brasileiros Onde a rádio não chega Mas a internet chega Onde nós não temos um programa mundial De televisão Ninguém tem Mas hoje Você está pregando no Youtube Para o mundo Então eu acredito Que essa evolução da ciência Ela tem tudo a ver Com a volta de Jesus Porque de repente O mundo todo Poderá ser alcançado Pelo evangelho País como a Coreia do Norte É proibido pregar o evangelho Agora em 2013 Ou 2016 Se eu não me engano 70 e poucas pessoas Evangélicas e cristãs Foram fuziladas Na praça pública Lá Eles fuzilam publicamente Para mostrar para os outros Não faço igual Sabe qual foi o crime? Tinha uma bíblia Tinha uma bíblia É recomendado a alguém Dos poucos Que vão a Coreia Como turista Se você tiver Pega o aplicativo Da bíblia No seu celular Apague antes de ir lá O dia que você voltar Você torna reincinível Por que? Porque é proibido Lá qualquer coisa O culto lá Só pode ser prestado A quem? Ao imperador O ditador Nenhuma outra divindade Existe E não é só contra os evangélicos Contra o cristianismo Não O judeu é perseguido O islamista é perseguido O budista é perseguido O evangélico O católico Não existe Nem a igreja Não há uma igreja De religião Nenhuma Na Coreia Mas eu pergunto Estão conseguindo impedir Que a internet Que as mensagens Da Coreia do Sul Que é vizinha E é hoje um dos países Mais evangélicos do mundo E falam a mesma língua Estão impedindo Que esse evangelho Chegue através Do WhatsApp Através da internet A pessoa Assiste Apaga Deleta Mas ela não viu Então Jesus Pode voltar A qualquer momento Porque o evangelho Está prestes A ser pregado E testemunha A todas as nações E isso nós devemos A evolução Da ciência Para apressar A vida de Jesus Por isso Que podemos fazer Hoje Não vamos deixar Para amanhã A colheita é hoje E vocês estão Na festa da colheita Vamos Vamos acelerar Essa pregação Do evangelho Aqui no Tenoné No Maguari No Temui Na Pedreira Em Belém No interior No Brasil E no mundo Porque essa foi a hora Que Jesus Deve Amém Pastor No dia 6 de dezembro Estaremos Celebrando Como o senhor Acabou de falar A festa da colheita Para a glória de Deus De pastoria A pastora Carolina Tem feito Um excelente trabalho No Tenoné Onde a igreja Segue em pleno Crescimento celular E nesse dia O senhor nos dará A honra De ministrar a palavra Só para ter Exemplos e números Na própria pandemia Tivemos 53 batizados Esse ano Já subimos Para 72 almas Batizadas Estamos com os 3 cultos Domingos Para a glória de Deus E muitas congregações Já somos 7 Já multiplicamos 7 portas abertas 7 congregações abertas Qual a sua expectativa Para essa segunda-feira O dia 6 de dezembro De nosso igreja Bem, eu faço uma convocação Todos os quadrangulares Do Tenoné E da região Estejam lá Vá celebrar Leve um convidado Leve sua família Vamos fazer uma festa bonita Quero parabenizar O pastor Ori O pastor da Carol O casal que eu conheço Já há alguns anos Desde quando ele foi para Breves Depois Portel Agora Belém Que Deus continue usando vocês E que esta festa do dia 6 Seja uma festa Maravilhosa Que vai marcar A vida Da região E do Magari E da igreja Do Tenoné E suas congregações Esteja lá E Deus vai nos abençoar É isso aí Igreja Família A convocação já está feita Estamos na grande expectativa Esperamos por vocês Pode? Pode? Este é o tempo Pode ver Eu não vou ter uma colheita Chega É isso aí